Bem-aventurado sois vós. Seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã, ao canal Orações e Canções. Segunda-feira, dia 12 de junho de 2023. Que a paz do Senhor esteja contigo. Que Maria Santíssima, o Espírito Santo, possa nos acompanhar, amados irmãos e irmãs, nesta nova semana que se inicia. Hoje, nós iremos refletir o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, vendo Jesus às multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amado irmão, amado irmã, começando esta semana, nesta segunda-feira, nós temos este Evangelho das Bem-aventuranças, ou o Sermão da Montanha. Percebam, meus irmãos, que logo aqui no início, diz que Jesus vinha das multidões, subiu ao monte e sentou-se. Jesus sobe ao monte e senta-se para começar a ensinar as multidões. Jesus é o novo Moisés. Ele não está no Sinai, porém, ele sobe ao monte para falar com aquelas multidões. Nós temos esta compreensão que o monte, a montanha, é o lugar mais alto, o lugar que você vai para encontrar a Deus. E Jesus, ali no alto da montanha, o Deus vivo, começa a falar com todo aquele povo que estava ali presente. E ali, amado irmão, amada irmã, Jesus proclama as bem-aventuranças. Isto, para nós, é o que precisamos para, assim, alcançarmos o reino dos céus, para sermos bem-aventurados, para sermos felizes. Então, querido irmão, querida irmã, tudo o que um coração precisa para ser bem-aventurado, para ser feliz, está aqui, está descrito aqui nas bem-aventuranças. Bem-aventurado os pobres em espírito, os mansos, os misericordiosos, aqueles que promovem a paz. E é interessante que o Senhor termina dizendo o seguinte, Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Se estamos ali anunciando a palavra de Deus, somos bem-aventurados. Mesmo se estivermos tendo perseguições, mesmo se estivermos sendo injuriados, lembremos da palavra de Deus. Fiquemos firmes na evangelização, fiquemos firmes sendo bem-aventurados. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e compartilhe. Bem-aventurados somos todos nós que ouvimos a palavra de Deus e seguimos a Jesus Cristo. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e compartilhe. Obrigado.